Bom dia, meus queridos! Começando o dia com o pé direito. Agora são as seis e três da manhã, sejam todos bem-vindos. Cara, quase dez mil pessoas já entraram no nosso canal somente esse mês. Então, se você é uma dessas novas pessoas que entraram no nosso canal, sejam bem-vindos. É sempre bom estar aqui com vocês para a gente passar a verdade. Um jornalismo assim, independente, que realmente a gente luta pela verdade para que você nunca mais seja enganado na sua vida. Esse é o nosso objetivo. Hoje, cara, muito forte, as imagens que podem detornar tudo, as imagens foram liberadas. Por que o Dino não queria passar essas imagens? As imagens dos outros lugares foram todas liberadas. Mas que imagem é essa? A imagem do Planalto ali da Justiça. Essa imagem não tinha sido liberada e o Dino não queria liberar. Agora, teve de liberar. O que tem nessas imagens? A gente vai fazer essa análise. Eu passei o dia todo analisando isso e nós falaremos isso até o final. Também vamos falar sobre o caso do Zema. Várias pessoas entraram na minha live questionando se o Zema é de direita, questionando se o Zema é um conservador por causa da fala do Zema. Bom, eu vou ter que conversar com você sobre isso, né? E também vamos falar do Alexandre de Moraes. O de antes e o depois. É muito interessante. Vou falar esses três assuntos muito interessantes. No final de todos os vídeos, nós falaremos um pouco sobre o conservadorismo. Ali nos últimos dois a três minutos, a gente dá uma pincelada no que é o conservadorismo. Valeu? Então, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, deu o seu joinha. Vídeo passado, chegamos aos 10 mil joinhas. Valeu, graças a vocês. Fiz o trabalho. E eu estou lembrando a você, porque a gente não lembra, a gente esquece. Vai lá, bota o joinha aí. Quem não deu ainda, bota o joinha. Valeu. Inscreva-se no canal e compartilha. Vamos lá. Vou contar até cinco para vocês dar uma pausada. Compartilha aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Compartilhou? Deus abençoe vocês. Vamos direto entrar no assunto, sem muito lero-lero. Primeiramente, vamos conversar sobre o Alexandre de Moraes de antes e depois. É uma coisa assim, cara, impressionante. Olha esse vídeo aqui para você. E você fala comigo. Olha esse vídeo aqui quando o Alexandre de Moraes, ele deu uma entrevista lá no Pânico. Olha isso aqui. Secretário, você é professor e tal, me entende do negócio, é secretário de segurança. Por que a criminalidade vem aumentando no mundo inteiro? Você vê os Estados Unidos, é um absurdo. Chinaguas, San Luis, o que tem de nível de criminalidade. O que é? É um narcotráfico, é um negócio que está muito grande. É a desigualdade. Os Estados Unidos hoje já é um país que não tem mais tanta classe média. Lá se vê muita diferença social. Nego muito rico e nego muito pobre. Cara, os homeless e os bilionários. O que leva a isso? O que leva a criminalidade? Ela está aumentando ao invés de estar diminuindo, né? Melhor, enquanto você falava, o Carioca citou duas cidades norte-americanas, Chicago e San Luis, é que tem mais do que o dobro de homicídios por 100 mil habitantes de São Paulo. Porque quando se fala em Estados Unidos, nós achamos que todos os Estados Unidos é uma maravilha em relação à criminalidade. Assim, quando se fala em Nova Iorque, quando se fala em Nova Iorque, é para o brasileiro, é Nova Iorque, é Manhattan. Isso. Então, nós comparamos Manhattan com São Paulo. A nossa visão de Estados Unidos é um pouco errada porque a gente vai lá para lá como turista. Exatamente. Porque tem as casas de lata lá que seria a família. E Detroit, é Detroit, São Luís, né? Detroit são as cidades mais violentas do Estado. Então, mas isso é porquê? Porquê? São dois, eu coloquei, são vários fatores, mas dois principais. O primeiro é o aumento do narcotráfico. A questão das drogas, ela tem, e mesmo para aqueles é uma discussão gigantesca que defende a liberalização das drogas, mas há um reflexo muito grande no aumento do tráfico e do consumo de drogas, um reflexo nos crimes patrimoniais. As pessoas que passam a consumir, grande parte das pessoas, elas, depois de um tempo, elas largam o trabalho, não têm condições mais de trabalhar, e elas partem para o crime contra o patrimônio. Tanto que o crime que mais aumenta percentualmente no mundo todo, isso é o usuário. Você não vai falar que o usuário, mas o usuário dá, o usuário dá. Então, o reflexo acaba sendo do usuário, do aumento de usuários, do aumento do narcotráfico acaba sendo o crime contra o patrimônio. Buguei. Buguei. Então, o Alexandre de Moraes de antes, ele diz que o problema do consumo da droga, o usuário, ele depois começa a questões dos crimes. Esse era o Alexandre de Moraes de antes, porque o Alexandre de Moraes de agora, ele votou para a liberação da maconha. Cara, não dá para entender absolutamente nada, porque ele mesmo faz uma análise de que o aumento dos crimes nos Estados Unidos aumentou por causa do consumo das drogas, e ele vai que liberar as drogas no Brasil. Não faz o menor sentido. E tem aquele vídeo aqui que todos vocês viram dele aqui, que nesse caso aqui eu vou mostrar de novo, que é esse aqui. Olha só. Vamos lá. Nosso ministro, a parceria importantíssima entre o Brasil e o Paraguai. Parceria é para a erradicação da maconha, parceria no crime transnacional, parceria principalmente, esse é o efeito mais importante. Erradicação da maconha. O ministro contra a criminalidade organizada. Desde o momento que assumi, se eu ministro, um dos meus compromissos, uma das minhas prioridades, minhas e do governo federal, determinação do presidente Michel Temer, é o combate à criminalidade transnacional. Quando nós afirmamos a necessidade de uma operação com fronteiras seguras, fronteira em relação ao narcotráfico, fronteira em relação ao tráfico de armas, fronteira em relação ao contrabando. Eu, hein? E todas as manchetes ali em 2017, quando o Alexandre de Moraes foi como candidato para o STF, diziam que o Alexandre de Moraes entraria no STF e ele seria um lutador contra as drogas. E o Alexandre de Moraes acabou de votar em favor da liberação da maconha. Cara, buguei. Buguei. O próprio Alexandre de Moraes dizendo que a criminalidade aumenta por causa do consumo de drogas. É, meu filho, o Brasil não é para amador, não. O Brasil não é para amador. Agora você entende por que as pessoas odeiam tanto a internet? Vocês entendem agora por que a internet, ela mostra tudo aquilo que as pessoas nunca gostariam que fossem amostradas? Você entende que a internet é aquele maior inimigo do poderoso? Todos os poderosos, como Putin, Lula, Alexandre de Moraes, todos esses poderosos, o maior medo deles é a internet, porque a internet consegue mostrar tudo. A gente consegue lá atrás, cinco anos atrás, quatro anos atrás, dez anos atrás, e pegar coisas que mostram que, pelo amor de Deus, olha o que você disse, meu filho, você mesmo disse isso, você mesmo. Questione suas próprias falas. Olha o que você falou quatro anos atrás, olha o que você está falando agora, sobre a mesma questão. Mudou. Ah, mas, Fábio, as pessoas não têm direito de mudar de opinião? Tem. Cada um, né, muda de opinião. E a questão aqui mudou, e mudou feio. Mudou feio. Aí, vamos falar também sobre a questão do Zema. O Zema, ele deu uma fala aí, bem simples, ele estava falando de uma situação que é complicada, porque nós temos o consórcio Nordeste. Nós temos todos os estados ali do Nordeste, Norte e Nordeste, que se uniram para um consórcio Nordeste, para eles trabalharem. Aí, o Zema vai ter uma ideia, ele diz, olha, nós não poderíamos ter dois ou três deputados para candidatos à presidência, temos que ter um. Aí, ele vai e fala, temos que nos unir, fazer um consórcio Sudeste, juntar os estados do Sul e do Sudeste para poder abençoar o povo. E aí, vem várias pessoas do meu canal, que assistem a gente, e caem na narrativa da esquerda. Então, a esquerda, ela está procurando quem vai ser o candidato da direita. E a esquerda começa a atacar para denegrir a imagem de qualquer um deles. Então, primeiro, eles viram que poderia ser o Tarcísio. Foram para cima do Tarcísio, dizendo que o Tarcísio está fazendo isso, é uma chacina em São Paulo. Aí, eles vão, não, mas também pode ser o Zema. Então, eles vão para cima do Zema, falando que o Zema é xenofóbico, que o Zema é isso, o Zema é aquilo. Todos nós sabemos que o Zema, como um governador de Minas Gerais, a preocupação principal dele tem que ser com Minas. O que o Zema estava dizendo é o seguinte. Nós temos o maior número de deputados federais do Sudeste e Sul. Porque os deputados federais, eles são a representação da população. Você vê que, por exemplo, o Brasil, ele imitou os Estados Unidos. Nós temos duas câmaras. A Câmara do Senado e a Câmara dos Deputados. Quem são os Senados? Os Senados é onde faz tudo igual. Todo Estado tem o mesmo número de senadores, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos são dois por Estado. No Brasil são três por Estado. Não importa se o Estado tenha 50 milhões de habitantes ou o Estado tenha 500 mil habitantes. O Estado tem a mesma representação no Senado. Já na Câmara dos Deputados, o é representado pela população. Enquanto maior o Estado, mais deputados. Enquanto menor o Estado, menos deputados. Por que é feito assim? É feito assim para que se haja um equilíbrio, para que se haja uma balança. Entendeu? Então, o que o Zema estava dizendo é que não adianta a gente produzir tanto no Sudeste e no Sul se nós enviamos todo esse dinheiro para o governo federal e o governo federal retorna para a gente centavos no dólar. Então, nós precisamos que nós, deputados, nós, deputados federais, lutemos pelo Sul e o Sudeste. Não adianta a gente deixar com que... E ele nem falou no passado ou no presente. O que o Zema falou foi no futuro. Nós não podemos deixar com que as coisas continuem desse jeito, porque elas estão piorando. Cada vez mais as arrecadações são maiores no Sudeste, no Sul e no Sudeste. E o retorno para o Sul e o Sudeste é menor. Então, esse que é o problema. Então, o deputado do Rio de Janeiro, ele tem que lutar pelo Rio de Janeiro. O deputado de São Paulo deveria lutar por São Paulo. Então, para isso, vocês foram eleitos. Só que você tem o Norte, que eles se juntam. A galera do Nordeste se juntam. Aí o pessoal vai e vota em favor, em projetos para isso. E no Sudeste e no Sul, eles são desunidos e nada se resolve nesses estados. Então, o Zema nunca falou em uma separação. Pessoal, poxa, isso não existe. O que me deixa pé da vida é ver em comentário pessoas dizendo isso do Zema. Porque se você não assiste o meu canal, você é uma pessoa que chegou ontem. Tudo bem, você está assistindo esses outros canais, você está sendo enganado. Mas isso aqui são um grupo seleto de pessoas. São pessoas que já não estão mais na caixinha. São pessoas que pensam fora da caixa. São pessoas que entendem do que é manipulação. E eles conseguem ver claramente que isso é uma manipulação. Mas a cortina de fumaça, isso é uma tentativa de denegrir a imagem de um grande candidato. Porque a esquerda precisa fazer isso para tentar ganhar as próximas eleições. porque eles estão completamente perdidos. Então, é isso que está acontecendo. Então, qual é a sua posição com o Zema? Ele acertou. O Zema falou exatamente, falou certo. Um dos problemas do Zema é que ele não é um bom comunicador, né? Ele não fala muito, ele é um cara que se expressa muito bem. Mas você sabe que eu gosto do Zema, eu gosto do Tarcísio, entendeu? E acredito que um desses dois, se o Bolsonaro não conseguir voltar, terá um desses dois. Agora a gente está vendo aqui que o Bolsonaro acabou de entrar na justiça agora para tentar reverter essa ineligibilidade dele. Bom, vamos ver o que vai acontecer. As chances são mínimas, mas como o Bolsonaro mesmo falou, enquanto não estiver morto, só estou morto quando estiver enterrado. Então, não está enterrado ainda, a gente continua. Aí você teve o quê? Aquele ameba. Sabe qual é aquele ameba? O ameba foi dar uma opinião. Aí nós temos que falar daquela ameba, né? É o ameba. Foi um erro essa fala de Romeu Zema. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo realmente separar? Vamos lá, vamos ver a ameba falando. Foi um erro essa fala de Romeu Zema. O que ele está querendo dizer com isso? Você está querendo realmente separar o país, como estão reclamando? Reclamando muitos governadores políticos e integrantes também do Nordeste e Norte brasileiro? A ameba. Famíola, na verdade, eu analiso isso como sendo uma estratégia. Não é a primeira vez que o Zema comenta essa questão de sul e sudeste, verso Nordeste. Ele fez recentemente outro comentário sobre o Bolsa Família, quem trabalha. E assim, eu acho que isso parte todo do pressuposto que tem os bolsonaristas de que o protagonismo deve ser feito via polarização e não via construção, via exemplos, né? O que é muito ruim, porque... Essa ameba que está falando agora, né? O ameba, ele era o líder do Novo. Foi expulso do partido. Porque tudo que ele fez foi destruir. Essa ameba que se dizia um libertário, se dizia um liberal, foi o cara que votou pro Lula. Confessou. Ele disse que fez o L. Ele disse que votou pro Lula. Então, o cara que diz que votou pro Lula e foi expulso do Partido Novo, porque acabou com o Partido Novo, um dos bons partidos que nós tínhamos no Brasil, temos ainda, graças ao Marcelo Van Raten e o Zema, né? Agora foi pro PL. Mas esse cara aqui é destruição. Cara, imagina você ter que ouvir alguém que votou pro Lula dizendo ou falando de estratégia de como tirar o Lula. Meu filho, você é o responsável, é essa direita limpinha, é esse classe média, classe rica, porque esse aqui é milionário, mas é classe média, galera ali do Leblon do Rio de Janeiro, a galerinha de Ipanema. Essa galera que é responsável pela vitória do Lula, porque o nojinho estético do Bolsonaro. Aí o cara que me vota no Lula e disse que faria o L, agora está falando sobre estratégia pra derrotar o Lula. Manda, você vai enganar quem? É ou não é uma ameba? É ou não é? Esse que é o problema. Vamos continuar. Nas contas, a minha leitura sobre essa declaração do Zema é que eles vão afastando o caminho, quer dizer, vai privilegiando a permanência do PT por mais quatro anos. Permanência do PT? É, a tudo que a gente não quer, a tudo que a gente busca... Tudo que a gente não quer! Rapaz, tudo... Tudo que a gente não quer, você votou pra ele! Rapaz, cara, não dá, mano. Eu fico assim, eu falo, peraí, você votou, você votou pro Lula! E agora sabe que tudo que a gente não quer... Como que você não quer, rapaz? Você votou pro Lula! Ai, meu Deus, vamos lá. No país hoje, é deixar de lado a polarização, buscar uma liderança que entenda que quem pensa diferente não é inimigo, que o Brasil é um só, e não essa divisão toda que foi feita durante o governo do Bolsonaro. Na verdade, isso começou lá atrás com o PT, com o nós contra eles, o Bolsonaro intensificou isso, e agora o Zema tá entendendo que pra buscar os seguidores do Bolsonaro, o legado do Bolsonaro, pra ser competitivo em 2026, é interessante ter esse discurso, o que eu acho péssimo, acho que é um tiro pela culatra, né? A gente tá vendo aí, você acabou de mostrar o Flávio Dino falando, quer dizer, isso tá dando margem pro PT, pra esquerda crescerem ainda mais. Então, assim, ela não só é infeliz, porque divide o país e não é verdadeira, como ela, do ponto de vista estratégico, é péssima, né? E só completando, e eu acho que, de novo, o protagonismo, ele falou que precisa construir um protagonismo no Sudeste, o Sudeste tem tido protagonismo. A gente viu agora, por exemplo, na própria discussão da reforma tributária, onde os governadores que se colocaram, o Tarcísio... João Ameba, é o João Ameba, ele disse que a estratégia é pra gente tirar a esquerda, mas peraí, vamos lá, vamos lá, a estratégia é pra gente tirar a esquerda, olha isso aqui, olha, o João Ameba declara voto em Lula e chama de ingênuo quem não vê Bolsonaro como ameaça. Essa Ameba agora vai num vídeo dizer que o Zema tá errado porque a gente quer tirar o Lula, tirar o Lula, você quer enganar quem, seu trouxa? Você quer enganar quem? Você quer enganar quem? Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Então vamos aqui ao nosso ponto principal da live, que é realmente muito forte pra gente terminar. Lembrando a você que no finalzinho nós falaremos um pouco sobre a questão do conservadorismo. Moraes autoriza Ministério da Justiça a compartilhar com a CPI imagem do circuito interno relativas ao 8 de janeiro. Galera, a gente sabe, então, o que acontece. Vamos lá entender o que está acontecendo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nessa segunda-feira que o Ministério da Justiça compartilhe com a CPI dos atos golpistas imagens do circuito interno relativas ao 8 de janeiro, quando vândalos invadiram e apedrejaram as sedes dos três poderes. A CPI já havia pedido os vídeos para o ministério. O ministro da Justiça, Flávio Dinos, afirmou mais cedo que não era possível enviar as imagens para a CPI, porque isso poderia descumprir ordens do STF sobre proteção do material e, consequentemente, atrapalhar as investigações. Agora, Moraes, que é relator do inquérito que investiga o 8 de janeiro, explicou que as imagens podem ser compartilhadas com a CPI. Logo depois que saiu a decisão de Moraes, o ministro da Justiça afirmou que vai acionar a Polícia Federal para repassar as imagens. Vamos parar aqui, porque agora a gente bateu um papo. Vamos bater um papo aqui. Junto com vocês. Eu gosto de bater um papo com vocês. Vamos entender. Nós temos ali os três poderes. Então, você tem que entender que imagens são essas. O Flávio Dino, nós temos aquele vídeo, a gente pode até fazer um vídeo depois sobre isso, o Flávio Dino dizendo, um repórter conversando com ele, ele falando, eu estava aqui olhando aquelas imagens. Ele falou isso. Depois o Flávio Dino, ali no prédio do justiceiro, ele é o justiceiro, e ali estava uma janela atrás, ele disse que dali deu para ver tudo. Depois o mesmo Flávio Dino, em uma das comissões, ele disse que as pessoas estavam inventando, dizendo o que ele disse que viu. A palavra dele dizendo que viu, e a palavra dele dizendo que as pessoas estão inventando. Então, você tem isso aqui. O mais interessante, eu quero que você entenda, é o seguinte, as outras imagens já foram liberadas. Isso. As imagens dos outros poderes já foram liberadas. A única imagem que continua em sigilo é a imagem do Flávio Dino. Essa é a imagem. Só que aqui está o problema. Quando o Lula disse, por exemplo, o Lula chegou e falou assim, nós vimos que alguém abriu a porta. Os invasores não quebraram a porta. Alguém abriu a porta para eles. Foi essa mensagem que todo o povo brasileiro tinha. A CNN vazou um vídeo mostrando que quem abriu a porta foi o G. Dias. Então, o Lula estava certo. Alguém abriu a porta. Só que o Lula nunca disse que quem abriu a porta era o seu próprio general Sombra. Que imediatamente o cara foi exonerado. Imediatamente. E aqui nós temos essa situação. O que deve ter nessa imagem que o Flávio Dino não quis repassar a CPMI? Por que mostrou as outras imagens? Por que todas as outras imagens foram liberadas? E a imagem do Flávio Dino, o vídeo onde está a casa do Flávio Dino, essa não foi liberada. Será se essa imagem tem ele na imagem? Outra pergunta é, ele não quis liberar. Se ele não quis, você já começa a duvidar, né? Por que que não quis? É tipo, a direita queria investigar o que aconteceu na CPMI do dia 8. A esquerda não queria. Então, você começa a desconfiar. Você não precisa nem ser de direita. É só você ter mais de duas, né? Mais de dois neurônios que você já começa... Peraí, peraí, peraí. Você está dizendo que foi um golpe, que foi isso, foi aquilo. Mas ninguém pode ver a imagem do que realmente foi. Então, você começa a questionar. Então, você tem que entender. As imagens dos outros poderes já foram todas liberadas. A única imagem que não foram foi da casa do Dino. Então, será que prova que ele está ali? Esse é meu primeiro pensamento. Mas aí, logo, eu vejo assim. Peraí. O Dino não quis. O Alexandre de Moraes mandou liberar. Poxa, por que que o Alexandre de Moraes mandou liberar? Será se tem ou não tem algo pesado nessas imagens? Será se as imagens vão chegar 13, 44, 16? Faltando um pedaço e dizer que foi um problema técnico? Será se vai ter imagem do Dino? Será se não vai ter nada? O que você acha que vai ter nessa imagem? Porque, realmente, eu passei o dia todo pensando nisso. Porque se o Dino aparecer nas imagens e depois de ele ter dito nas comissões que ele não estava ali, isso pode dar merda. A bomba pode explodir. Porque na primeira imagem do G. Dias, ele caiu. E se a gente tiver uma imagem, não sei, ninguém viu a imagem, dele rindo, dele vibrando como se fosse um gol do Flamengo, não sei, a gente está especulando, ninguém viu a imagem. Então, fica difícil saber. O meu problema é, se tivesse algo muito sério, o Alexandre de Moraes teria liberado essas imagens? Muitas pessoas falam, Fábio, se o Alexandre de Moraes liberou, é porque não tem nada. Mas se não tem nada, por que o Flávio Dino não quis liberar no primeiro momento? Se não tinha nada, já teria liberado? Então, fica aí para a gente realmente ficar pensando o que tem por trás dessas imagens. Bom, eu acho que a gente vai acabar sabendo e vai ser interessante. E se for, meu amigo, pode ser bomba. Pode ser bomba que está vindo por aí. Tá bom, então vamos falar um pouco agora sobre o conservadorismo. Eu tento explicar para as pessoas que uma das coisas que eu tenho visto no Brasil, uma falha gigantesca do Brasil, são as pautas. A esquerda, eles são ladrões de pautas. Eles roubam as pautas porque a esquerda cria aquela inimizade. É um contra o outro. Eles tentam sempre dividir. Então, o que a esquerda faz? Eles veem uma pauta da direita, eles roubam essa pauta e eles dizem que a pauta é deles para que o pessoal da direita fique contra a pauta que sempre foi da direita. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, esse movimento pró as mulheres. Esse movimento sempre foi um movimento conservador. Nós, conservadores, lutamos para que a mulher votasse. Lutamos pelos direitos das mulheres. Foram nós, conservadores. A questão, por exemplo, da escravidão. Nós, conservadores, lutamos pela liberdade dos escravos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. o Partido Republicano lutou para liberar os escravos. Já os democratas, a esquerda, nunca. A esquerda lutou pela escravidão. São essas coisas que as pessoas não entendem. Aí a gente vai falar o que está arrebentando hoje no Brasil sobre o meio ambiente. O que é o meio ambiente? Muitas pessoas, elas estão se complicando com essa pauta do meio ambiente. Cara, a pauta do meio ambiente é nossa. Nós, conservadores, conservadores, queremos conservar as florestas. Aqui nos Estados Unidos, os parques nacionais, todo esse tipo de preservação, todos foram criados pelos conservadores. Presidentes republicanos que criaram tudo isso. As pessoas têm que entender nós sempre lutamos para conservar. A diferença é que a gente, nós queremos... O que é o conservadorismo? É balança, é equilíbrio, é coerência. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos preservar a Amazônia e conseguir tirar lucros ao mesmo tempo. Nenhum fazendeiro, ele destrói a sua fazenda para plantar alguma coisa. Ele não vai destruir. Ele sabe que ele vive da terra, ele precisa proteger aquela terra. E a mesma coisa, o conservador não quer destruir a Amazônia, ele quer trabalhar com a Amazônia, ele quer fazer um trabalho sustentável na Amazônia, ele quer poder tirar a riqueza da Amazônia sem destruir a Amazônia. isso é o conservadorismo. Essa falácia de que a esquerda, eles estão lutando pelo green, estão lutando pela floresta, isso sempre foi uma falácia. E quando eles falam isso, a direita começa a brigar com eles, dizendo que não, nós somos contra. Nós não somos contra a natureza, nós somos a favor de proteger o meio ambiente, nós lutamos pelo bem ambiente, o conservador não joga papel no chão, a gente tenta, por exemplo, na minha casa, eu tenho um negócio para fazer reciclagem, eu tenho painel solar, quer dizer, eu faço as coisas para preservar, porque o conservador faz isso. Então, não deixe ser enganado em cair em uma armadilha onde você acha que você deve ser contra as pautas do meio ambiente, porque isso nunca foi verdade. Nós lutamos pelo meio ambiente. É a mesma coisa quando a esquerda diz que eles lutam pelas mulheres, mentira, porque se aquela mulher pensar diferente, se aquela mulher for mulher de direita, por exemplo, como a Michelle Bolsonaro, eles atacam a ela. Então, eles não se importam com as mulheres. Por exemplo, ali você viu a deputada do Partido Comunista Brasileiro, do pessoalzinho, criticando os policiais, criticando, dizendo que foi uma chacina, nunca mencionou a policial mulher que tinha levado o tiro nas costas. Ou seja, isso ela nunca mencionou porque eles não se importam com a mulher. Essa é a verdade. Então, nós temos que identificar quais são as nossas pautas. A esquerda não tem pauta. Eles roubam nossa pauta, eles dizem que a pauta é deles, e aí você vai e fica do contra. Você ficando do contra as suas próprias pautas. Então, não caia na armativa. Se vem um esquerdista brigar contigo sobre a questão da natureza, você explica para ele que ninguém defende mais o meio ambiente e a natureza do que os conservadores que querem conservar, preservar a natureza. Fazer o que é certo pela natureza. Então, bota isso na cabeça dessa galera. Não deixe que eles roubem nossas pautas e colocar a gente contra a nossa própria pauta. eu tenho que ser contra porque ele é a favor. Não. Essa pauta sempre foi dos conservadores. Deus abençoe vocês, galera, que o dia, você tem um dia maravilhoso, um pouquinho mais tarde hoje, 30, o que? 35 minutos, mas tomara que você tenha ficado até o final. Só o que é agora? 6 e 35 vai dar agora que você tem um dia maravilhoso, coisas sensacionais aconteçam na sua vida. Vejo você um pouquinho mais tarde. Tchau, tchau. Te vejo mais tarde.